Ela me uniu, o calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás, pensei em lhe dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira